O Olhar para Trás O Olhar para Trás Talvez mesmo o Olhar seguisse da flor o voo rápido de um pássaro, mas sob meus dedos vivos estariam a sua boca fria e seus cabelos luminosos. Rumores chegariam a mim, distintos como passos na madrugada. Uma voz cantou. Foi a irmã vestida de branco. A sua voz é fresca como um orvalho. Beijam minha face. Irmã vestida de azul, por que estás triste? Deu-te a vida a velar um passado também? Voltaria o silêncio. Seria uma quietude de návios em Senhor Morto. Uma onda de dor eu tomaria a pobre face em minhas mãos angustiadas. Ao escutar eu sopro, diria à toa, escuta, acorda. Por que me deixaste assim sem me dizeres quem eu sou? E o Olhar estaria ansioso esperando, e a cabeça ao sabor da mágoa balançando, e o coração fugindo, e o coração voltando, e os minutos passando, e os minutos passando. No entanto, dentro do sol a minha sombra se projeta. Sobre as casas avança o seu vago perfil tristonho. Anda, dilui-se, dobra-se nos degraus das altas escadas silenciosas, e morre quando o prazer pede a treva para a consumação da sua miséria. É que ela vai sofrer um instante que me falta, esse instante de amor, de sonho, de esquecimento, e quando chega, a horas mortas, deixe em meu ser uma braçada de lembranças, que eu desfolho saudade sobre o corpo imorçamado do eterno ausente. Nem surgisse em mim mãos a rosa e a ferida, nem porejasse em mim a pele, o sangue da agonia. Eu diria, Senhor, por que me escolheste a mim, que sou escravo? Por que me chegaste a mim, cheio de chagas? Nem do meu vazio te criasses, anjo, que eu sonhei de brancos seios, de branco ventre e de brancas pernas acordadas, nem vibrasses no espaço em que te moldei perfeita. Eu te diria, por que vieste dar a já vendido? Oh, estranho humus deste ser inerme e que eu sinto latente, escorre sobre mim como o luar nas fontes pobres, embriaga o meu peito do teu bafo, que é como o sândalo. Enche o meu espírito do teu sangue, que é a própria vida, fora um riso de criança, longi com a infância da hóstia consagrada. Aqui estou ardendo a minha eternidade junto ao teu corpo frágil. Eu sei que a morte abrirá no meu deserto fontes maravilhosas, e vozes que eu não sabia em mim lutarão contra a voz. Agora, porém, estou vivendo da tua chama como a cera. O infinito nada poderá contra mim, porque de mim quer tudo. Ele ama o teu sereno cadáver, o teu terrível cadáver que eu seria, o belo cadáver nu cheio de cicatrizes e de úlceras. Quem chamou por mim? Tu, mãe? Teu filho sonha. Lembras-te, mãe? A juventude, a grande praia enluarada. Pensaste em mim, mãe? Oh, tudo é tão triste. A casa, o jardim, o teu olhar, o meu olhar, o olhar de Deus. E sob a minha mão tenho a impressão da boca fria murmurando. Sinto-me cego e olho o céu e leio nos dedos a mágica lembrança. Passastes, estrelas, voltais de novo arrastando brancos véus. Passastes, luas, voltais de novo arrastando negros véus. Vinícius de Moraes.